Então, mercadoria, tamo aqui numa paricatuba. Toca fogo aí, mercadoria! Eita, seu menino! O carro não tava pegando, não. É o SOS eletricista de autos, meu filho. 91349833 fazendo desmantelho, tá rabufado. É, seu menino, aqui é assim, meu filho. Enchendo e derramando. Ainda aí, meu filho? SOS eletricista de autos vai dentro do interior, meu filho. Não tem conversa, não. Aonde o caba chamar, a gente vai. Até dentro do rio. Eu botar uma balsa pra gente andar na balsa aí agora. A renda aí, meu filho? Olha aí a paisagem linda. E o SOS no meio do mato, meu filho. Fazendo desmantelho, tá rabufado. Eita, desmantelho! Rabufelando e desmantelando. 91349833. SOS eletricista de autos. 91349833. Rabufelando e desmantelando. Ela é a negrada do canal do YouTube, mercadoria. Porque aqui é o caba que nunca morreu e nem tem inveja de quem morre. A bufela desmantelada.